E aí E aí E aí Avala Mara Mugiragustiá Avala Aralí Avala Aralí Tuzimo Kamlisi Tugenduá E aí E aí Go A reza tu waki wano mukisa Humana yachu harama zumeza Yuba kanyisuku tutarabona Nihoni honi yuachu Mubutu urobugiza tuzaba Alelui Watakusanyika wengi Wariya okoka hu Nini, mateso, pufa, shida, nagiza Hawata yuona kamwe Yakare haya takua Itakuwa rahatu Pamoja na farage Alelui Nawaliyo mbinguni wana ningojea huku Nakumbuka siku tulipo wachanga Watayimba kabisa kunikaribu Alelui Lakini, nitamona yesu kwanzu Abazawaba kijiju Wazatera nirahamu Wafemu misozi, wafemu matabu Wagerimbere imano Waremu mukiza wabu Urgea wabafirie Kera kumusarafa Imanishimu Alelui Nariye pastyli Ngo nandebere mundi limbo ya saromu Wishemi biru mura Wamunan Na haribu Chango nundu habona fuma Afashe kusomu Nimu tasoma tasoma kufahamu Eu vou te dizer. O meu filho é o depoerente. Se inscreva no canal. 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 No, Se inscreva no canal. E aí, 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 E agora nós vamos fazenir. Ele nos鉄á-los. Essesócilosho candado a Maria. Ele nos鉄á-los evelanjo Lajor. E oili��라고요. Vaguda a subterrida a palavra. Ele nos鉄á-los. Ele nos markete. Hallelujah. Aqui eu estouATTando a Maria. Se para o amor nosnica para o clinician. Tivemos os espíritó. E o que você quer dizer? Dizemos que nos SOFIs nos apontou, nos apontou! Que san55, nos apontou, que nos apontou. No fios, nos apontou! Não se apontou! Não se apontou! Isso vai ser um Danilo para a séção! Não se apontou! Nós vamos nos apontando! Não se apontou na esclareira! Não se apontou! Não se apontou! A questão dos pecinhos dosнач dalam Haberr querar denuncias. Então, depois de tudo mais que Deus se torne a dígê a Deus. E mais maculhe da TV, qualquer pessoa diz maろうermanalı por 복s, tudo ali, tudo começam à se sentir des replacing, mas a formos alguma coisa? Aliás! Aleluia. Ar mecqueiro, a carta, que eles ajudan muito tranquilo. Agora,忘am confessar. É vivo. A carta é cerrada do amor. Parece que eles falaram todas asг youmães para tiveram rubbing. Sabemos que das férias necessidades, eles realizam suas conquistas, Depois Deus poderia pro agradecer a seu trabalho Só se arrumar todos os saudáveis Agoraби muito menos, obrigado Praечestand isso abrindo Oations de um povo Isso vai ter alguma algo Enquilhe compromissando Meus dedos Ele diz que nos foderam Nãouuros Eles falam Apalsam Amém. 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 É o único mesmo. como se torna o interrompê-la. Se torna o interrompê-la, ele se torna no marharia. Ele não acolhe o interrompê-la, desde os alunos diz況 ou não. Aleluia! Ele se torna. Ele se torna. Aleluia! O que você quer dizer, Não, 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 não. Resolva! Sim! Eles não tem mais nem aqui! Eles não tem de volta em casa! Eles não tem umas pessoas que não tem nada. Eles não tem nada que eles não tem nada. Eles falaram que Satan limita. Eles não tem nada que eles não têm. Eles não tem nada que eles não têm. Agora eles não tem nada que mais isso tá com você. eles não se tornam, eles não se tornam, eu acho que não é muito legal. Na essa fronteira, eles disseram. Eles se tornam com Jesus. Quando eles falam, eles falam que é tudo que é. Eles falam que é um fjec, eles falam que é muito fjec. Então, Satan dizia que era o que elemana, que passou. Mas ele fala que não era bem. Não é um fjec que era rl, não era um fjec que era. Para o som, para o som, o som, o som. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.